E aí galera, beleza? O que vocês acharam, hein? Gostaram da vinheta aí? Pois é, meu patrocinador agora. Como eu falei aí, galera, tudo ajuda, né? Quem que não gosta de um patrocínio, ser reconhecido pelos vídeos que eu fiz, o pessoal que assistiu aí, me fizeram uma proposta aí, o pessoal da Sontra aí, uma empresa séria, fez um contrato, assinei um contrato com eles, tivemos muita conversa aí antes de fazer essa parceria e eu acredito que já deu, né? Certo, muito certo. E peço a todos aí, os companheiros da estrada, os caminhoneiros, o pessoal que procura carga, principalmente o pessoal autônomo, né? Que necessita mais desse tipo de apoio. Existe vários aplicativos no mercado aí, mas a Sontra tem um diferencial, porque é um aplicativo bastante fácil de usar e com mais de quase 160 mil colaboradores aí, caminhoneiros que utilizam e quero deixar bem claro pra vocês, às vezes tem gente que reclama aí, que é o seguinte, a Sontra, que é essa gerenciadora aí, o aplicativo, não é ela que estabelece o frete, o valor de frete de cargo, entendeu? Que às vezes o pessoal pode falar, pô, mas o frete é muito baixo. Não, não, peraí, gente, não confunda, existe um porém, uma coisa que é o seguinte, a Sontra, ela oferece a facilidade de você encontrar o frete e a carga, mas o valor do frete não é o aplicativo que faz pra estabelece, entendeu? Isso aí é o embarcador que faz esse tipo de negociação. A Sontra, que agora faz parceria com o diário de bordo de um caminhoneiro, ela simplesmente, ela ajuda a gerenciar, deixa eu desembaraçar um pouquinho aqui, ajuda a gerenciar e facilitar a vida do caminhoneiro que procura a carga. E antes do mais nada aí, quem curte o diário de bordo, que tem a gente como amigo, como companheiro aí, há muito tempo que acompanha os vídeos aí, pô, valoriza um pouco o meu trabalho também, pô, pelo menos dá um joinha, dá um like, divulga aí o meu patrocinador pros companheiros, porque tudo isso, de uma forma ou de outra, acaba ajudando a gente a motivar a gente a fazer os vídeos, a ter um equipamento melhor, comprar um cartão de memória maior, uma câmera melhor, e até na própria despesa da internet, e ajuda. O que eu posso dizer é que é uma empresa séria, não é uma coisa feita por picareta, estão sempre aprimorando, procurando visualizar o melhor possível pro companheiro, pro parceiro caminhoneiro, e ela tá sempre aberta a sugestões, a críticas que sejam construtivas, né? Toda e qualquer empresa com uma divulgação ampla na mídia, ela sempre procura aprimorar o máximo que puder o seu estilo de trabalho, o seu estilo de divulgação nas mídias sociais. Eu espero que... Deixa eu só passar um pouquinho aqui, tá meio embaçado aqui, em relento. Eu espero que nesse período de contrato que eu fiz com a Sontra aí, a gente tenha uma parceria muito boa. Embora talvez muitos aí não tenham interesse, ou não tenham qualquer tipo de relação com esse tipo de aplicativo, ou não precisem, mas curtem o canal. Eu agradeço por estar compartilhando, ou pelo menos se tiver que fazer alguma crítica, faça uma crítica construtiva, seja inteligente. Use da sua sabedoria pra poder ajudar o próximo, ajudar quem tá precisando. A Sontra fez parceria com o Diário de Bordo de um Caminhoneiro, será... Seria o garoto propaganda deles, exclusivos, né? Sem outro meio de divulgação nesse parâmetro aí, nesse contexto aí desses aplicativos de carga. Existem vários no mercado, existem... Mas eu garanto pra vocês que é um aplicativo aí que você pode encontrar facilmente uma carga, ele é muito fácil de mexer. Qualquer smartphone que você tiver, tablet, notebook, qualquer coisa, você pode baixar ele na plataforma Play Store. Se você não souber aí, peço pra alguém que entenda um pouquinho de celular, seu filho, seu neto, alguma coisa, ele vai baixar o aplicativo e vai te mostrar como é que faz pra você procurar carga no aplicativo. O aplicativo de fácil utilização, ele é feito realmente pra uma pessoa não ter trabalho nenhum de tá se batendo ali com o negócio de internet. Porque às vezes tem muita gente que não tem um pouco de conhecimento de mexer com o computador, com essas coisas aí, e acaba sofrendo mais da mão de picareta aí por não ter o conhecimento de mexer um pouquinho. Mas o aplicativo é fácil. é 15 minutos que alguém te dá uma explicadinha ali, você vai ver que é super fácil de mexer e eu quero agradecer o pessoal da Sontra, o diretor, o Bruno, que visualizou meu trabalho no YouTube e sugeriu essa parceria e eu agradeço a todo mundo do canal Diário de Bordo de um Caminhoneiro, o pessoal do Facebook, do Instagram, de todas as redes sociais e pela grande força que dá pra gente aí. E pra quem sabe que tá aí gastando com internet, gastando com um monte de equipamentos, sabe o quanto isso é valoroso ter um parceiro que ajude a gente com as despesas do dia a dia. Seja ela através da divulgação do canal da gente ou seja através de alguma remuneração. Então eu pra mim é muito importante, quem não tem nenhum tipo de ligação, eu agradeço mesmo assim de assistir o vídeo, acompanhar o canal. Não será uma coisa muito melancórica, cheia de propaganda, será uma coisa bastante prática, fácil de mexer e fácil de trabalhar. E pra mim é necessário, é interessante, é bom, dinheiro todo mundo gosta. Eu agradeço que todo mundo que tá aí acompanhando o canal, que vem, ajuda a divulgar aí pra mim o meu patrocinador, porque assim motiva a gente mais ainda a fazer o vídeo e o que motiva a fazer o vídeo é um likezinho de vocês aí, um gostei. E os recalcado, eu peço desculpa, quem tem inveja, eu peço que se esforce, que trabalhe pra conseguir as coisas, que Deus lhe dê em dobro tudo o que me desejar. Porque se alguém chegou, teve essa visão do meu trabalho é porque alguma coisa de útil eu tenho feito pra alguém. Espero que todo mundo que esteja aí na comunidade ajude, divulgue. É só ir lá na lojinha do ProStory, Android, você acha fácil, fácil, digita no Google, digita na lojinha lá, Sontra, que vocês vão conseguir visualizar e mexer no aplicativo. Eu não tô vendendo carga, não tô vendendo nada da empresa, apenas tô fazendo a divulgação de mídia do aplicativo. Mas antes de mais nada, foi feita uma grande análise, então eu não vou me queimar com uma coisa que seria uma coisa ruim, porque eu tenho um zelo pelos meus seguidores, pelos meus amigos, então eu não divulgaria uma coisa que não presta. Por isso foi alguns meses aí de contato e pra gente poder fechar essa parceria aí. E já deu certo, eu agradeço todo mundo que tá aí assistindo, vão se acostumando aí com o videozinho, vão, a vinheta tá vindo aí, vão fazer mais um pouquinho, algumas coisinhas melhoradas aí na medida do possível. E peço a todos aí a colaboração, que compreendo, que entendo, e que quem me acompanha, que é meu amigo, que ajude a divulgar, quem necessariamente precisa do aplicativo, pode baixar e vai ajudar bastante. Divulga aos seus companheiros, divulga aos companheiros da estrada, aos caminhoneiros autônomos, principalmente quem procura carga em toda a região do país, dos estados, sempre vai haver alguma forma de você achar. É um mercado bastante disputado, um mercado bastante corroído também, por vários aplicativos, então há algumas coisas aí de outros aplicativos aí que às vezes deixa a desejar, que eu acredito que a Sontra aí acaba superando e se destacando nesse segmento aí de fretes de carga. E pode ter certeza que eles, é uma equipe muito grande, uma equipe de grandes pessoas que estão empenhadas, que gostam, vivem do caminhão, vivem disso e o aplicativo é grátis, né, antes de mais nada, é um aplicativo grátis, ele não paga nada pra você baixar, porque isso aí é um aplicativo mantido por patrocinadores e então é um pessoal que vai ajudar e sempre estão abertos a sugestões, se você tiver alguma ideia e constantemente estão procurando o aperfeiçoal aplicativo. Valeu galera, um abraço aí, o link tá aí embaixo do aplicativo.